Nesse vídeo, vamos aprender a fazer um super brigadeiro bem cremoso em ponto de bico. Oi, pessoal! Bem-vindo ao Vale Liliana! Hoje nós vamos fazer uma receitinha bem gostosa, uma receitinha de brigadeiro em ponto de bico, que serve tanto para você usar com o bico, como para rechear bolos, tá? Então, pessoal, essa receitinha, ela é fácil de fazer, vocês só tem que se atentarem ao ponto do brigadeiro, tá? Então, assim, pra essa receita, nós vamos usar uma latinha ou uma caixinha de leite condensado da sua preferência, tá? Aqui eu tô usando o integral, tá? Mas, caso você use o semi-desnatado, eu vou te dar uma dicasinha que também dá certo. Então, aqui agora eu vou colocar o leite, todo o leite condensado aqui na panela. Logo em seguida, eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite. Colocando agora aqui o creme de leite na panela. Vou raspar aqui um pouquinho, né? Porque o que fica aqui dentro vai faltar aqui na nossa receita. Então, vamos colocar aqui o creme de leite. Agora aqui eu tenho que dar uma boa mexida para incorporar os ingredientes, que no caso o creme de leite e o leite condensado. Se você estiver usando leite condensado, semi-desnatado, o que que eu te aconselho? Na hora que eu for colocar a manteiga, ou seja, em vez de colocar 30 gramas de manteiga, igual nós vamos colocar aqui no nosso, você acrescentar um pouco mais de manteiga. Ou seja, nesse caso você vai ter que colocar 40 gramas de manteiga para dar aquela balanceada na receita, tá? Então, aqui vamos misturar bem. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta aí o que você achou dessa receita, tá? Então, agora eu vou acrescentar a manteiga. Então, como eu falei para vocês, aqui eu estou usando 30 gramas de manteiga. Então, adicionei aqui a manteiga. Agora eu vou adicionar a glucose de milho. Aqui, pessoal, a glucose, eu estou adicionando 20 gramas. Ela é bem opcional, tá? Se você tiver a glucose, você adiciona, vai dar mais durabilidade ao teu recheio. Se você não tiver, não tem problema, pode fazer 100, tá? Só que aí a durabilidade do nosso brigadeiro, ele fica um pouco menor, tá? E por último, vou adicionar 150 gramas de chocolate meio amargo. Nessa questão do chocolate, se você quiser colocar o chocolate ao leite, pode, pode adicionar o chocolate ao leite, a mesma quantidade, tá? Agora, vamos levar ao fogo e prestem atenção, pessoal, ao ponto que eu vou dar ao nosso brigadeiro, tá? Agora, vamos levar ao fogo, tá? E assim, eu gosto de mexer os meus recheios com o fuê, tá? Não que se você mexer com a espátula, não vai dar certo, dá certo também. É que com o fuê, conforme eu vou mexendo, vai despeçando mais rápido o calor e deixa ele mais cremoso e mais brilhoso, tá? Nesse caso, eu tô usando uma panela de inox, entendeu? E tô usando um fuê de inox. Não tem problema nenhum, tá? Agora, se eu tiver usando uma panela de alumínio e um fuê de inox, não é bom. Porque você vai arranhar bastante o fuê no fundo da panela e isso pode soltar, entendeu? O alumínio no seu brigadeiro. Nesse caso, eu te aconselho você a usar a espátula, tá? Então, agora eu vou ligar o fogo. Na verdade, eu vou ligar o fogão, né? Agora eu vou ligar o fogão. Eu começo com a temperatura de média para alta. E vou sempre mexendo. O brigadeiro, você não pode parar de mexer, tá? Ele tem que estar sempre em movimento. Então, sempre vamos tá mexendo o nosso brigadeiro. Vamos mexendo. Com o fuê, é até um pouco mais difícil de você mexer do que a espátula. Por quê? Porque com a espátula, você consegue sempre estar raspando o fundo da panela, tá? E assim, um bom brigadeiro para você fazer, você ter um bom resultado, é bom você usar uma panela de fundo grosso. Pessoal, se a panela de fundo grosso que você tem é de alumínio, usa de alumínio. Se a panela que você tem é uma de inoxo, usa de inoxo, entendeu? Mas desde que a panela tenha um fundo grosso. Vocês podem perceber que o chocolate já começou a derreter. Se você não tiver chocolate em barra e quiser o chocolate em pó, pelo menos no mínimo com 50% de cacau, vocês usam de duas a três colheres, não muito cheia, tá? É uma base que eu tô dando para vocês. Aí vocês vão ter que testar para ver qual o sabor que vocês querem. Quanto mais chocolate vocês colocarem, mais ele vai ficar... Vai perder o doce do brigadeiro, não vai ficar tão doce. Se usar o cacau em pó, eu aconselho vocês colocarem menos, tá? Vocês podem perceber que praticamente já derreteu o meu chocolate. O meu chocolate já está todo derretido. E eu vou continuar aqui mexendo, tá? Vamos mexendo. Não pode parar de mexer. Aqui, o jeito de você mexer, você vai mexer do seu jeito, tá? Não existe regra. A regra é você não parar de mexer. Para que ele não agarre no fundo, não grude no fundo o brigadeiro. O que eu gosto de mexer com o fuê é que ele dá um brilho e fica bem mais cremoso o brigadeiro. Mas como eu falei, pessoal, não tem o fuê, usa a espátula. E vamos mexer. Espero que vocês estejam gostando. Das modificações que estamos fazendo no canal. O importante aqui, agora, vai ser sempre mexer. E o ponto que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse agora é o mais importante. É vocês prestarem atenção. Então, é esse detalhe. É mexer sempre. E quando chegar ao ponto, vocês ficarem atentos. O meu fogo, ele está aqui. Ou seja, está de médio para alto. Na hora que ele começar a ferver, que ele não começou ainda, ó. Aí, eu vou baixar e ele vai ficar baixinho mesmo. Ou seja, eu não gosto de fazer os meus brigadeiros em fogo alto. Eu só deixo nesse momento para começar a levantar a fervura. Na hora que ele começar a levantar a fervura, eu vou baixar. E vou continuar mexendo. Logo, ele vai começar a levantar a fervura. E vamos mexendo. Porque brigadeiro é isso, pessoal. Você quer fazer um bom brigadeiro? Isso. É paciência. E mexer sempre. Não importa qual ponto do brigadeiro que você quer. Ah, eu quero um brigadeiro mole para cobrir um bolo. Um bolo de cenoura, um bolo de cão. Sempre você vai estar mexendo. Aí, eu quero um brigadeiro de copinho. Então, ele fica intermediário. Nem é muito mole. Mas, sabendo, fica em ponto de bico. Você também tem que estar sempre mexendo. Então, eu vou deixar agora ele levemente. Mexendo ele levemente. Para vocês perceberem quando ele começar a levantar a fervura. Olha, ele começou a levantar a fervura, ó. Estão percebendo? Agora, eu venho, baixo. Agora, com muita paciência. Eu vou mexendo até chegar ao ponto. Vamos mexendo o brigadeiro, pessoal. Esse brigadeiro, ele fica delicioso. Fica maravilhoso o sabor desse brigadeiro. Pessoal, tem também isso. Quem não tem a manteiga, quer usar uma margarina, pode. Aqui, eu estou usando manteiga sem sal, tá? Sempre nos meus doces, eu uso manteiga sem sal. Você pode usar também uma margarina sem sal. Com, no mínimo, 80% de lipídios, tá? Para quem não tem a manteiga, pode usar a margarina. Vamos mexer. Então, tentem passar o fuê, como eu falei para vocês. Quem não tem muita experiência com o fuê, é bom prestar bastante atenção para o brigadeiro não grudar, porque a espátula é mais fácil de mexer. Ela sai sempre, cada vez que você passa, ela está raspando o fundo. O fuê, você tem que ter esse cuidado também de sentir que você também está raspando o fundo da panela. Vamos mexer no brigadeiro. O cheiro, se vocês tivessem aqui. Nossa, para sentir esse cheiro. É maravilhoso o cheiro de brigadeiro. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Olha que coisa mais linda, pessoal. E vamos mexendo o brigadeiro, até chegar no ponto. E esse ponto aqui já era o ponto que se você fosse usar ele em um bolo vulcão, ele já estaria no ponto certo. Já chegou no ponto certo. Nossa, que lindo. Estão vendo esse brilho do brigadeiro? Nossa, que brilho lindo do brigadeiro. E vamos mexer. Sempre passando tanto no meio como nas laterais. Sempre raspando. Pessoal, cuidado com essas bolinhas, tá? Quando elas estouram, elas espiram um pouquinho de brigadeiro e vocês podem se machucar. Então, assim, se vocês tiverem uma panela mais funda, para mexer é melhor, tá? Essa panela que eu estou usando, a quantidade dela é só para uma receita. Se eu colocar uma receita e meia aqui, essas bolinhas, ó, elas machucam na hora que estouram. Você pode se queimar. Vai mexer com duas receitas dessa, use uma panela maior, tá? Vamos mexendo. Agora, eu vou trocar o nosso fuê pela espátula, tá? Para mostrar o ponto para vocês. Se você fica um pouquinho sem mexer, ela já vai agarrando no fundo. Não pode parar de mexer, ó. Com a espátula, eu consigo mostrar para vocês, ó. Você não pode parar de mexer de jeito nenhum, tá? Essa troca de utensílio que eu fiz tem que ser rápida. Quando você volta, cuidado na hora de mexer, tá? E como você ficou um tempinho sem mexer, e esse tempinho, mas não sei se vocês perceberam, mas essas bolhas, elas estouraram mais. Eu até baixei um pouco mais a temperatura do fogão. Ele já está começando a chegar no ponto que eu quero, que é o ponto de bico. Eu consigo levantar o brigadeiro e consigo colocar sobre ele mesmo e ele já não afunda rápido, ó. Ele até começa a se misturar com o brigadeiro da panela, mas não afunda tão rápido. Então, já estamos chegando no nosso ponto, tá? Para você não errar mais no ponto do brigadeiro de bico. vocês podem ver também, ó, que eu já consigo passar a espátula. Ele já faz um caminho. vou mostrar para vocês, ó, ele está ficando mais sobre o brigadeiro. vamos mexer mais. Está quase chegando no ponto, tá? Não esqueçam de raspar o fundo da panela, pessoal. É importantíssimo você raspar sempre o fundo da panela. Como eu falei, não importa, ah, vou mexer em oito. Mexe em oito, desde que você sempre esteja raspando o fundo da panela. Então, aqui, o jeito que você vai mexer é o seu jeito, tá? Eu sempre gosto de mexer assim, bagunçado. Eu não tenho ordem para mexer, não. Eu gosto de mexer mesmo assim, bagunçado mesmo. Uma hora eu mexo para um lado, outra hora eu mexo para o outro lado. Bem bagunçado mesmo. É o meu jeito de mexer brigadeiro. Quando eu canso uma mão, eu passo para a outra mão. Agora eu vou tirar de novo o ponto para ver se ele chegou no ponto certo. Vamos lá ver, pessoal, ó. Vocês percebem? Eu vou dar uma mexida e vou colocar sobre ele mesmo, ó. Olha, ele ainda está sentando um pouquinho, quase um ponto. Vamos continuar mexendo. Aqui o segredo é mexer sempre ter paciência. Está chegando no ponto, pessoal. Vai ficar lindo o nosso brigadeiro. Vamos continuar mexendo. Como eu falei para vocês, não importa a ordem que vocês mexam, desde que estejam sempre passando a espátula no fundo da panela. Vocês percebem que quando eu passo, vou afastar só um pouquinho para vocês verem como vai agarrando no fundo da panela. Isso aqui não pode acontecer. Vocês têm que ir... Agarrando o que eu falo, pessoal, não está queimando. Ele começa a grudar no fundo da panela, mas não está queimando. Olha só a textura dele, ó. Prestem atenção. Para quem gosta de se basear nessa parte, prestem atenção. Ele já está chegando no ponto que eu quero. Aí eu passo, ó. Olha como ele fica. Ele vai abrindo, depois ele vai se fechando. Agora eu vou mostrar para vocês aqui em cima. Ó, ele não senta de uma vez, ó. Parece até um chocolate derretido, ó. Um ganache derretido, ó. E ainda molinho. Esse, para mim, é o ponto ideal do brigadeiro em ponto de bico, tá? Vou passar de novo para vocês verem, ó. Ó, ao redor da panela, ó. E ele se abre, depois ele se fecha. Só que ele não se fecha rápido. Perceberam? E que no meio também, ó. Não se fecha tão rápido. Agora eu vou colocar aí em cima, que é o ponto que eu mais gosto de tirar é esse, ó. Em cima. Olha como foi que ele ficou, ó. Agora eu vou tentar escrever, ó. Ele sai até em bloquinhos, ó. Esse, para mim, é o ponto de bico, tá? Agora eu desliguei o fogo. E vou mexer aqui mais ou menos uns dois minutos. É importante vocês fazerem esse processo, tá? De desligar e continuar mexendo. Nessa parte, aí é que eu gosto de mexer mais com o fuê. Mas, como eu tirei o fuê, ele já tá ali do lado, eu não posso trazer o fuê aqui de volta. Por quê? Porque no momento que eu tirei o fuê, que eu parei de usar, ele tava com o brigadeiro em um ponto, tá? Se eu colocar aqui dentro, com aquele restante de brigadeiro, é... Posso ser que eu desestabilizo o brigadeiro que eu já tenho um ponto. Então, vamos continuar aqui com a espada. Percebam o brilho desse brigadeiro, pessoal? Olha que coisa mais linda. Vou desfejar esse brigadeiro sobre uma forma de alumínio, tá? Como o brigadeiro está bem quente, eu vou colocar ele na forma de alumínio, tá? No prato, o que que pode acontecer? Esse prato, ele pode quebrar. Ele pode trincar e você pode perder o seu recheio. Então, vamos despejar ele em uma forma de alumínio. Ó, brigadeiro mexido. Olha, percebam o brilho desse brigadeiro, tá? Vou mostrar pra vocês ele caindo sobre a forma. Agora, eu vou dar uma espalhadinha nele. Vamos espalhar, porque aí ele vai esfriar mais por igual, tá? Deixa eu dar aqui essa espalhada. Agora, vamos colocar o plástico filme, tá? O plástico filme, pessoal, sempre é em contato com o doce, tá? Vamos colocar agora o plástico filme. Sempre em contato com o doce. Vamos colocando. Trazendo o plástico. Cuidado, porque esse processo aqui o doce tá quente, tá? Para que não tenha o costume de fazer não se machucar, tá? Agora, vamos deixar esse doce esfriar. normalmente eu faço num dia pra usar num outro, tá? Para ser usado num outro. Vamos deixar ele descansar em temperatura ambiente, tá? Eu não levo os brigadeiros à geladeira. Então, aqui eu vou só verificar se tá bem. Eu tento tirar um pouco também dessas bolhas. Aqui acaba juntando água. Cuidado, pessoal, na hora que vocês estiverem fazendo esse processo, tá? Então, vamos só esperar agora ele esfriar e eu volto para mostrar o resultado para vocês, tá? Então, o nosso brigadeiro já esfriou. Agora, eu vou mostrar para vocês o ponto dele. Olha que ponto lindo, olha que massa bonita. Ela fica assim mesmo, pessoal, molinha mesmo. Olha que massa bonita. está bem bonito. Agora, eu vou colocar no saco de confeitar e mostrar para vocês. Já, já eu volto. agora, eu vou mostrar para vocês como foi que ficou o nosso ponto do brigadeiro em ponto de bico. Aqui, eu tô usando o bico 2D da Wilton. Vocês podem usar o bico que vocês quiserem. pessoal, para vocês que ficaram comigo até agora, meu muito obrigado. Peço para vocês que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você achou da nossa receita. Tchau, 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 tchau.